Parte 1. Capítulo 2. Preocupações compartilhadas. A visão de Robert. Dallas, Texas. 19 de fevereiro de 2006. Uma vez mais, em uma tarde de domingo, a limusine preta estaciona perto da entrada da exposição de propriedades imobiliárias, no Learningham Nex. A empolgação cresce, à medida que corre a informação. Donald Trump chegou. E, uma vez mais, os seguranças vêm na frente, abrindo caminho, e duas fileiras de admiradores se formam para saudar o adorado Donald Trump. Após cerca de uma hora, depois que a imprensa havia se retirado, Donald me pergunta. A audiência é muito grande. De que tipo? Dezenas de milhares, e constituem um grupo excelente. Pessoas de todas as partes do mundo chegaram à cidade neste fim de semana. Estão muito empolgadas com a possibilidade de aprender e sedentas de conhecimento. Eu também estava empolgado, mas por razões diferentes. Depois de nosso último encontro, li o livro de Donald, The America V. Deserve. O livro aborda muitos dos problemas que enfrentamos no âmbito nacional e no mundial, por exemplo, terrorismo, dívida nacional e assistência médica. Recapitulando a história. Na década de 1930, o governo alemão emitira tanto dinheiro que a moeda praticamente perdera seu valor. Existe uma história de uma mulher que levaram um carrinho cheio de dinheiro para comprar pão. Quando ela saiu da padaria para pegar o dinheiro do pão, haviam roubado o carrinho e deixado o dinheiro. Queremos que as pessoas deixem de cultivar a mentalidade de que têm direitos e fiquem ricas para que possam resolver o problema, seu próprio problema. Robert T. Kiyosaki. A hiperinflação desvaloriza a moeda. E, embora tenha sido a complexa conjuntura social, política e financeira que permitiu a Adolf Hitler ser eleito chanceler da Alemanha em 1933, ele foi alçado ao poder também pelo fato de a classe média ter visto suas economias desaparecerem. Recapitulando a história, os anos 1930 trouxeram a Grande Depressão, o que levou a eleição de Franklin Delano Roosevelt a presidente dos Estados Unidos. Roosevelt instituiu a Previdência Social em 1935, a solução para um problema que ainda hoje se faz presente. Em outras palavras, a solução de um problema ocorrido há décadas passou a constituir novamente um problema hoje, na verdade, um problema ainda maior. Estamos tentando resolver um problema com o dinheiro do governo, em vez de resolvermos o problema real. Em 1971, o presidente Nishon desvicolou o dólar do lastro ouro, exatamente o que fez o governo alemão. Hoje o dólar americano está desvalorizado e aqueles que pouparam estão vendo suas economias se esvaírem. Muito pouco sobrará para a aposentadoria. A história se repete, só que desta vez com gravidade ainda maior. Queremos que as pessoas deixem de cultivar a mentalidade de que têm direitos e fiquem ricas para que possam resolver seus próprios problemas. O que nos preocupa? Donald foi o primeiro a dizer estas palavras. Receio que tenhamos desenvolvido a mentalidade de que temos certos direitos como nação. E não estou me referindo apenas aos pobres. Muitas pessoas, do presidente e senadores aos funcionários de escalões mais baixos, acham que têm direito a uma pensão do governo. Eu gostaria realmente que tivéssemos condições de resolver esse problema, mas, para tanto, levaríamos a nação à falência. Poderíamos pedir aos ricos que pagassem por todos, mas será que isso resolveria o problema? E por quanto tempo ficaria resolvido? Concordei. Donald e eu queremos que as pessoas deixem de cultivar a mentalidade de que têm direitos e fiquem ricas para que possam resolver o problema, seu próprio problema. Analise o diagrama a seguir. A melhor forma de resolver o problema de maus resultados financeiros é mudar nossa maneira é de pensar, começar a pensar como os ricos, não como os pobres ou como a classe média. Isso significa deixar de pensar que temos direitos, seja você um oficial militar, funcionário público, professor, empregado ou, simplesmente, pobre. Se não deixarmos de esperar que o governo tome conta de nós, continuaremos a obter os mesmos resultados, uma nação falida, repleta de indivíduos instruídos, porém financeiramente necessitados. Albert Einstein definiu a insanidade como fazer a mesma coisa inúmeras vezes e esperar resultados diferentes. Em minha opinião, nesta questão específica, é insanidade continuar a mandar as crianças para a escola e não lhes ensinar a lidar com o dinheiro. No quadrante de fluxo de caixa descrito a seguir, é de empregado. A de autônomo, pessoa que trabalha em uma pequena empresa ou especialista. D de donos de grandes empresas, como Donald Trump. E de investidor. Acredito que precisamos treinar o número maior de crianças para serem DS, empresários que criam empregos, e todas as crianças a serem investidores, como na letra I do quadrante. Hoje nossas escolas fazem um bom trabalho ensinando os jovens a serem ESOAS, mas dificilmente a educação é dirigida ADS ou IS. Em vez de sair da escola com uma sólida educação financeira, a maioria dos alunos deixa a escola, alguns deles já endividados, preparada apenas para trabalhar com afinco, economizar dinheiro, livrar-se das dívidas, investir a longo prazo e diversificar. O bilionário Warren Buffett diz o seguinte sobre diversificação. Diversificação significa proteção contra a ignorância. Não faz muita diferença se você sabe ou não o que está fazendo. Um dos segredos de ficar rico é saber o que você está fazendo. De volta ao palco. 15 minutos, avisa Bill Zanker a Donald. Ok, ele responde. Estou pronto enquanto caminhávamos em direção ao palco, Donald disse. Portanto, queremos que eles fiquem ricos para que possam resolver seus próprios problemas financeiros. Um número excessivo de pessoas acredita que a solução esteja no mercado de ações, no governo ou em uma pensão. Esse seria um bom ponto de partida, comentei. Vamos contar às pessoas porque ficamos ricos, não como, e porque continuamos a trabalhar, embora tenhamos dinheiro suficiente e queremos que elas identifiquem seus próprios porquês, em vez de esperarem a ajuda do governo. Essa é a maneira como podemos ajudá-las a resolver o problema. É óbvio que não podemos ajudar todos, pois nem todos têm talento para enriquecer, mas podemos ajudar os que se esforçavam e desejam ficar ricos. A mentalidade de ter direitos é um problema monstruoso, disse Donald. Monstruoso mesmo, concordei. Maior até do que a dívida nacional, a queda do dólar, a crise do petróleo e os programas de aposentadoria. E esses são problemas também muito grandes e muito reais, acrescentou Donald. A questão não reside nos problemas, observei. Todos têm problemas financeiros, mesmo você e eu. A questão é como resolvemos os problemas exatamente, assentiu Donald. Não podemos resolver nossos problemas financeiros se continuarmos a pensar que temos direitos. É nessa mentalidade que reside o cerne do problema. É por isso que queremos que as pessoas fiquem ricas. Enquanto eu subia as escadas que levavam ao palco e me preparava para apresentar Donald, comentei. Nossos problemas financeiros são consequência de nosso modo de pensar. Precisamos mudar nossa maneira de pensar sobre dinheiro. Dizendo isso, entrei no palco para apresentar Donald Trump aos milhares de admiradores e alunos. A visão de Donald. Pensamento grupal. Como diz Robert, não podemos resolver uma grande crise financeira agarrando-nos a mesma velha maneira de pensar. Eu pensava exatamente daquela forma. Essa mentalidade de que temos direitos está em toda parte. Na verdade, tornou-se epidêmica. Creio que todos conhecem a expressão pensamento grupal. É essa velha mentalidade de rebanho que parece despertar o melhor e o pior nas pessoas. Quando digo o melhor, quero dizer que às vezes surge um pastor. Mas esse é um cenário improvável. Em geral, são os lobos que surgem primeiro, e o rebanho estará inclinado e pronto a segui-los. O que estamos tentando fazer aqui é dispersar o rebanho antes que nos tornemos incapazes de enxergar, ouvir, pensar e agir em nosso próprio benefício. Os indivíduos que são capazes de pensar por conta própria dificilmente farão parte de um rebanho. Embora estejamos concentrados no conceito do pensamento grupal que não permite que as pessoas tenham seu modo próprio de pensar em termos financeiros e cegamente entregue seu dinheiro a consultores financeiros, estou me lembrando de outra história. Em meu programa de rádio, decidi falar sobre Detroit, que enfrenta o problema de casas desocupadas em ruínas, pois a cidade perdeu cerca de um milhão de moradores nos últimos 50 anos. Um grupo de artistas da cidade estava cansado de ver aqueles prédios vagos e dilapidados espalhados pela cidade. Assim, decidiram tomar uma atitude a respeito. A fim de chamar a atenção para os prédios abandonados, da noite para o dia os artistas secretamente pintaram de cor de laranja os horríveis prédios decadentes. Como é difícil não notar um prédio em ruínas pintado em forte tom laranja, depois disso várias casas foram derrubadas, o que era o objetivo primordial da ação, que ficou conhecida como Object Orange. Os indivíduos que são capazes de pensar por conta própria dificilmente farão parte de um rebanho. Donald J. Trump. Os artistas permanecem anônimos, pois obviamente poderiam se ver em dificuldades por transgredirem a lei. Esperam que outros inconformados se juntem a eles com seus pincéis. Esse é um ótimo exemplo de pessoas que decidem agir e realizam alguma coisa. Agiram por conta própria, em vez de esperar que outros tomassem alguma providência. É uma atitude não convencional, mas parece estar dando resultado. A expressão pensar fora do quadrado ou top of the box thinking, já está muito batida, mas continua válida e atual, e cabe perfeitamente, pelo menos no caso de Detroit. Os artistas não são as únicas pessoas que têm o direito de exercitar essa parte do cérebro, todos nós temos. Vamos tentar começar a pensar dessa forma, independentemente do lugar em que vivemos ou do que fazemos. A pior coisa que pode nos acontecer, seja como indivíduos ou como nação, é nos transformarmos em observadores passivos, ou lentamente mergulhar em nossa zona de conforto. Conforme já observei, para ter um diferencial é preciso inovar. Não estamos em posição de deitar em berço esplêndido. Essa é a primeira indicação de declínio iminente. Temos alguns desafios pela frente, e é bom nos conscientizarmos disso. Não vamos sucumbir ao grande pensamento grupal que é, sem dúvida, uma boa forma de fazer ir a pique nosso próprio navio. Hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam mudar seu modo de pensar sobre finanças e sobre seu futuro financeiro. Robert e eu queremos que sua maneira de pensar seja mais abrangente. Todos podemos tirar proveito da sabedoria de Descartes. Penso, logo existo pense grande. Obrigado. 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 Obrigado.